Eu quero aproveitar este momento que suba à tribuna para também saudar esta Casa Legislativa pela aprovação do Projeto de Lei nº 182, 2016 que prevê justamente o que o deputado Federico Antunes acabou de relatar, que é a permuta de um imóvel do Poder Público com a iniciativa privada em troca à construção de um presídio ou de mil vagas prisionais. Eu gostaria de dizer, Sr. Presidente, até uma feliz coincidência tê-lo, deputado Elton Weber, hoje presidindo a sessão, que vou estar diariamente acompanhando este projeto, que, aliás, tem este prazo agora de 24 meses para que saia do papel e que vire uma edificação de fato, acompanhando diariamente para que, neste local em que se criarem as mil vagas prisionais, haja também, e por isso o ato falho, a oportunidade para que os apenados tenham uma profissão, para que eles possam também trabalhar. E digo que é uma feliz coincidência, deputado Elton Weber, porque é o senhor que está hoje na presidência e o senhor também, que é o relator do projeto de lei de minha autoria, número 6161, de 2016, que determina que todo condenado recluso em regime fechado ou semiaberto deverá indenizar ao Estado do Rio Grande do Sul os valores correspondentes aos custos de sua manutenção em reclusão. E o parágrafo único diz de uma forma muito mais clara, o recluso que não tiver condições financeiras para arcar com a indenização deverá ter desconto proporcional da remuneração de trabalho exercido. Que é o que a sociedade quer. A sociedade toda está clamando por isso, o preso que está dentro de uma casa prisional tem que trabalhar. Tanto porque hoje a sociedade paga a conta da insegurança duas vezes, uma quando é assaltada, roubada, infelizmente morta, e uma segunda vez quando precisa sustentar quem está dentro da prisão utilizando-se de recursos públicos que poderiam justamente ser investidos na área da segurança pública, com melhores salários para policiais, com melhores armamentos, enfim. E por um segundo motivo é muito importante, porque o trabalho dignifica o homem, ressocializa o preso e a maioria dos apenados quer justamente trabalhar, quer ter uma nova oportunidade. Mas hoje, infelizmente, com as cadeias que nós temos, temos apenas escolas do crime. A lei federal, aliás, já exige isso, que o preso trabalhe. A lei de execução penal já é clara nesse sentido, mas infelizmente não é cumprida, porque o sistema carcerário que nós temos, os presídios, inclusive, aliás, talvez um dos piores exemplos no Rio Grande do Sul, o central, são exemplos disso, não tem a estrutura adequada para que os presos possam trabalhar. Por isso, deputado Elton Weber, tenho certeza que o senhor será um grande parceiro, junto com a nossa bancada, junto com todos os deputados, veja aqui também o deputado Pedro Ruas, o deputado Frederico Antunes, para discutirmos este assunto com a seriedade que ele exige. A sociedade clama por melhorias na segurança pública, e se vamos criar novos presídios, e novos presídios precisam ter estrutura adequada, não galerias superlotadas, que vão sim contra os direitos humanos, tem que ter direitos humanos para todos. Infelizmente, às vezes, só tem direitos humanos para quem é preso, mas para todos, para as vítimas, sobretudo. Mas o preso não pode estar num local em que ele acaba se associando para o crime, quando elas deveriam ser para, no máximo, dois apenados, e não para 30, como é hoje. Por isso, senhor presidente, deputado Elton Weber, eu espero que este projeto aprovado ontem, das duas mil novas vagas prisionais, seja o quanto antes realizado, antes dos 24 meses, e com estrutura adequada para que os presos possam trabalhar. É isso que a sociedade clama. E, aliás, eu quero aproveitar, dando a notícia já, de que Lula foi denunciado pelo Ministério Público Federal, Lula, Marisa e outras seis pessoas, na Operação Lava Jato, e logo, logo aí adiante, deve ocorrer de o juiz Sérgio Moro transformá-los em réus. A se confirmar tudo o que se espera de uma justiça séria, e é isso que nós queremos ter sempre no nosso país, Lula, logo, logo, também vai poder privar de um ambiente prisional. Quem sabe, com a aprovação desta lei no Rio Grande do Sul, e com a aplicação da lei federal, que exige que preso trabalhe, Luiz Inácio Lula da Silva pode, finalmente, pela primeira vez na vida, colocar as mãos na massa e trabalhar. Muito obrigado, Sr. Presidente.